E aí galera do YouTube, hoje nós estamos aqui agora fazendo mais um vídeo E bom galera, o vídeo de hoje é jogando Minecraft numa sede Mas só que disse que essa sede é maldiçoada, claro né? Todas as sede é maldiçoada Vamos ver aqui se essa sede aqui, se é essa daqui mesmo Que é uma sede muito amaldiçoada que no primeiro dia não acontece nada Mas no segundo galera, começa a acontecer várias coisas Bom, essa sede, se você quiser pegar essa sede, vai tá na descrição, tá gente? Vai tá aqui também, mas vai tá na descrição a sede Essa sede que é muito amaldiçoada Bom, aqui tá no normal, né? Ali tá no sobrevivência, bora continuar Bom, já joguei nessa sede, mas só que eu morri Aí o que que aconteceu? Aí eu não queria pegar tudo de novo, né? Aí vai ficar assim Então, ó, eu já tô no... Eu fui no... Eu fui no sobrevivência, galera Eu fui no criativo Aí... Então, bora lá galera Eu fui no criativo, galera Pra fazer essas coisas Mas eu não fiz mais nada de coisa aqui A única coisa que eu fiz Foi... Eu coloquei um... Um coisa ali Eu coloquei a... A... Coisa Fiz a espada E ali tem essas coisas Mas galera Eu não... Eu não fiz mais nada Eu só fui no criativo e fiz isso Tá, gente? É... Eu sei que vocês queriam que eu... Eu sei que vocês queriam que eu fizesse uma coisa assim E começasse tudo pegando a madeira Mas galera, vai demorar muito Então, eu já fiz logo isso pra não demorar Entendeu? E no tubalinho tem... Isso daqui eu vou deixar... Ah não, eu vou levar minha espada Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pronto Galera, vocês devem estar se perguntando O que eu vou fazer Bom, galera O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui Galera, vai demorar pra me achar a saída Porque eu tô no chão, galera Eu não tô Em cima não Sabe por que eu tô no chão? Porque eu não aguardo fazer Caso assim, mostrando Deixa eu ver se tá adiando Ah, tadinha Bom Bora Vamos pegar o negócio aqui Vamos lá Nossa Pronto 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 Vamos lá Pra gente ver o que que tem aqui de boa É, eu fiz esse negócio aqui A única coisa que eu fiz Bom, galera Bora pegar a madeira E bora ver se aqui tem mais alguma... Uma vila, galera Eu achei uma vila Mas eu já tenho minha casa aqui, cara O que que eu vou fazer agora? Vou pra vila Gente, vou dar uma passadinha lá na vila, tá, gente? Depois eu vou voltar Esqueci de pegar comida Quando eu sair Eu sempre tenho que pegar comida Porque eu vou correr, né? Então Vou pegar aqui a comida Bora fazer logo isso daqui Vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu ver tudo rápido Bora lá Vou pegar a comida Tá aqui, né? Essa torta aqui E essa carne Pronto Eu não vou passar tanto Pra comer assim, né? Vamos lá Pronto, galera Agora bora lá na vila Pra ver O que que tem de bom Se tem algum ferro Então bora lá E depois eu vou tá fazendo Essa série de novo Mas só que eu vou começar Tudo de novo Entendeu? É Vou tá tendo que a hora Pular Gente, isso aqui é muito Isso aqui É muita flor Que tem aqui, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Bate aí no comentário Se vocês querem Que eu faça um outro vídeo Mas não é só de Minecraft não É outro vídeo De outros jogos Igual o jogo que eu fiz aí Que era de color Não sei o que lá Até esqueci o nome do jogo Que era um jogo De uma bolinha Que tinha aí Entendeu? Mas É Se vocês querem Que eu faça um jogo De Five Five Knives at Five É Eu não sei falar Se vocês querem Que eu faça Esse vídeo De que é de terror Esse jogo Five Knives at Five Eu gosto muito De falar assim Não, cara Five Knives at Five Eu sei que Five é cinco Gente Porque One Two Five É cinco Então Bora Ih O que que fez? Eu plantei um negócio Que eu plantei um negócio ali Bora lá pegar mais Beterraba Para a gente De fazer aqui Não conseguiu Peguei 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 Agora Agora eu vou Para minha casa Agora Que querem sair daqui Eu tenho que ver Aquele localizador Para ver Onde que Galera Agora eu não sei Mais da onde Que eu vim Eu acho Que eu perdi Minha casa Calma aí Vamos ver Se tá Aqui Acho que eu vim Dali É Eu vim daqui Vim Estranho Ah Porque eu tô Colando Esse negócio aqui Se eu soltar Ah Estranho Ele foi molhando Deu Me livre Tô até com medo Agora Vou matar Essa ovelha Porque eu matei O campo Caraca Que essa espada Aqui Uma Uma espadadinha Já morre Claro É a espada De Espada encampada Ah não A mentira Que o porco Não foi assim Ah Tem que ficar Correndo atrás Do porco É isso Merda É isso Merda Ah Não vou ficar Correndo atrás Do porco Não Que é Minha casa Gente Cadê minha casa Eu perdi Minha casa Ainda fiz Aqui o negócio De localizador Gente Sério Que eu perdi Minha casa Cara Gente Eu só com um pouquinho De comida Caraca Mentira Gente Que eu perdi Minha casa Fala sério Caraca Eu tenho que procurar Essa casa logo Antes que eu cheguei A noite Gente Não Sério Cara Isso é coisa De leak Ah Eu lembro Que eu vim daqui Eu lembro Eu lembro Daquilo ali Lembra Que eu fui ali Deve estar por aqui Porque eu vim aqui Lembra Que eu vim aqui Assim Não Foi aqui Foi aqui Que eu vim Gente Isso aqui parece É uma piscina Ai Que engraçado Uma piscininha Ai galera Eu tô com muito medo De perder Minha casa Ali Puts Aquele localizador Não adianta de nada Meu Deus Tirar aquele localizador Dali Não adianta de nada Aquilo dali Bom galera É Quase que eu perdi Minha casa Quase Cadê Agora só falta perder Minha casinha Quase que eu vim aqui Se você não for inscrito Porque o meu canal Tá ficando muito bom mesmo Então Deixa aí Muito like Tá gente Meus colegas Também Comentar Deixa aí Nos comentários Essas coisas Assim Então Tchau Tchau